Oeste Rural, o programa que dá a agricultura a importância que ela merece. Domingo às 9h30. Oferecimento Cooper Alfa, cooperar é evoluir. Grupo Bugio, agora também no Rio Grande do Sul. Aurora, a soma de todos nós. O Sesc Sescope, água limpa, poços, pepa, água limpa. Nova Arlândia, em condições imperdíveis na Folha de Berendil. E Serassá, soluções em energia solar fotovoltaica. Bom dia. Bom dia às famílias que já vivem o clima de mais um Natal. Com uma casa cheia de filhos e netos para a celebração da festa máxima do mundo cristão. O nascimento do menino Jesus. O pinheiro iluminado e rodeado de presentes simboliza os três reis magos que foram homenagear o recém-nascido no interior da Mangeloura, em Belém. Segundo a história, a origem do uso religioso da árvore começou na costa oeste da Suécia e em província vizinha da Noruega, onde foram encontradas cerca de 75 mil gravuras rupestres em cavernas representadas por pinheiros e que constam na lista de patrimônio mundial da Unesco. Aqui no Brasil, nas cidades catarinenses de Trezitilhas e Guabiruba, culturas trazidas da Alemanha por imigrantes são encenadas na Semana do Natal, quando o monstro da floresta, representados por atores, questionam as crianças sobre o seu comportamento durante o ano, se foram muito arteiras e desobedientes com os pais e professores. Muitas até entregam a chupeta para os pelts níquel, os monstros da floresta, como garantia da promessa de tornarem-se obedientes para então receberem presentes de São Nicoral, o bispo que criou o personagem Papai Noel. Mas a maioria das mães já deixa outro bico ou chupeta de reserva para evitar saídas noturnas atrás de bico ou chupeta. Voltamos depois do intervalo. As rações NutriAlpha trazem a qualidade que o mercado busca. É assim em todas as fases de produção, na seleção da matéria-prima, tecnologia avançada, pesquisa de ponta e sintonia total, para que os resultados sejam os melhores onde mais precisa. Na mão do produtor, tem coisas que aprendemos com o tempo, outras com quem tem experiência. NutriAlpha. Nutrição na medida certa. Para Aurora Alimentos, assuma o que nos fortalece há 50 anos. A soma do campo e da indústria, a soma de pessoas determinadas. Afinal, somos mais de 100 mil famílias que diariamente levam à mesa dos brasileiros alimentos de excelência. Ontem, hoje e no futuro, somar carinho, dedicação e respeito resulta sempre numa grande história de amor. Aurora 50 anos. A soma de todos nós. Você é parte do cooperativismo catarinense, um modelo econômico que precisa da união das pessoas para gerar resultado. E que tem na OSESC e no Sescope Santa Catarina, as entidades parceiras para a representação e a promoção do cooperativismo. Elas atuam no apoio, na instrução e na difusão dos ideais de um sistema feito para quem escolhe não andar sozinho. Você movimenta o cooperativismo. E o cooperativismo movimenta você. Eu estou indo na fazenda do compadre meu, rapaz. E é só com a força da Ranger que a gente chega lá. Conheça a nova Ranger 2020 com ofertas imperdíveis no seu concessionário. Fora Esperandio, Chapecó e Xancherê. Encerraram na última sexta-feira, dia 20, as reuniões de pré-assembleias da Cooper Alfa para a prestação de contas aos associados e as metas para 2020. A matéria é da Silvânia Perosa, da Alfa TV. Durante os encontros, a direção, com o auxílio das gerências de controladoria e técnica, transmitiram aos associados informações das filiais, como restituição da cota capital, participação nos programas de desenvolvimento sociais, receita total acumulada até 31 de outubro, recebimento de produção de grãos, investimentos em estrutura e informações gerais de mercado. Em suas apresentações, os diretores foram unânimes. 2019 foi um ano de recuperação. Em Nova Erechim, a líder Marli Palaoro chamou atenção para a importância da participação das mulheres nos eventos da cooperativa. Está bastante fraca a participação das mulheres, porque a gente aprende bastante, como a gente trabalha junto na propriedade, eu acho que tocaria participar também nas reuniões. Eu sou associado há 44 anos e posso garantir, já fui líder, fui conselheiro, de que a transparência sempre foi uma virtude muito grande da nossa cooperativa. A cooperativa é uma empresa, como qualquer uma, ela depende do lucro, mas esse lucro lhe revolta aos seus associados. Este é o verdadeiro cooperativismo. Quem não pratica esse tipo de atitude não é uma verdadeira cooperativa. Um ano que encerra com saldo positivo para a cooperativa e produtores associados, mas com pouca participação das mulheres nas assembleias, segundo a associada Marli Palaoro, de Nova Erechim. Veja a seguir. Família de Pinhazinho investe em qualidade de vida para garantir sucessão familiar. Usina de energia solar está entre as melhorias. Esta é o seu Marino Klein e a Dona Lourdes vão gostar. Em instantes aqui no Oeste Rural. Oeste Rural. Oferecimento Cooper Alfa, Grupo Bugil, Aurora, Osesc Sescope, Água Limpa Poços, Foro Esperanzil e Energia Solar Seraçá. A cooperativa regional Itaipu inaugurou dia 29 em Pinhalzinho seu mais novo supermercado e silo granileiro. Somadas as duas obras, passam os 30 milhões em investimentos. O novo Super Itaipu está alinhado com as mais modernas soluções e design de vendas. Uma nova experiência de compra e conceito aberto. Esse é um investimento que há tempo não tinha projetado, quatro anos e graças a Deus hoje nós estamos entregando para a comunidade da região toda. Tem um mercado que se projetou ali há muito tempo e agora em um ano e 37 dias ele está pronto. Grande orgulho da empresa Bragalha Arquitetura colaborar e participar desse grande empreendimento que hoje estamos inaugurando. A Seraçá está realmente muito feliz nessa noite por entregar esse empreendimento fantástico, esse supermercado que ficou tão lindo, tão bonito. Onde várias pessoas se envolveram, se engajaram e nós conseguimos construir essa obra em praticamente menos de um ano. Ao encerrar mais um ano, o Grupo Bugil agradece aos seus clientes pela parceria e escolha da marca Case IH. É hora da gratidão, é hora de desejar a todos os produtores rurais que exercem uma grande responsabilidade social. Um ano novo de muitos resultados e grandes colheitas. O Grupo Bugil agradece aos seus colaboradores e espera contar também com essa energia positiva dos produtores gaúchos. Água Limpa, poços artesianos agradece aos seus clientes pela parceria e confiança durante o ano que está afindando. E deseja a todos boas festas e um feliz ano novo. Água Limpa, proporcionando mais qualidade de vida às famílias do campo e da cidade, com a mais moderna tecnologia de perfuração. Ligue 3324-4802 ou vá até sua sede na linha Campina do Gregório, a 800 metros do bairro Trevo e Posto Samuara, Cordilheira Alta. Beba Água Limpa. Semi-novos Volkswagen Santa Pedra, total procedência e qualidade. Venha fazer o seu melhor negócio. 3321-8888. Você trabalhou o ano inteiro, deu duro, gastou energia, então é hora de recarregar as baterias. A Urutu esteve ao seu lado nos bons e maus momentos. Por isso, ela agradece a parceria de seus clientes e amigos da cidade e interior e deseja um ano novo de muita energia. Urutu. As baterias de 7 vidas. Tela Santim acredita na força do grande oeste catarinense e se orgulha do seu crescimento em sua especialidade, a produção de telas. Oferecer qualidade é um compromisso de Tela Santim, que deseja a seus clientes, amigos e funcionários um feliz Natal. Tela Santim. Cercou, tá seguro. A sucessão familiar tem sido um tema constantemente abordado pelo oeste rural. Pois no interior de Pinhalzinho, seu Antônio Maldaner e dona Ivanir andam rindo à toa com a volta para a casa do filho Maicon após a conclusão do curso de medicina veterinária. Vamos conhecer melhor essa história. Rodando por excelente estrada bem sinalizada entre lavouras de milho, a equipe do Oeste Rural foi até a bela propriedade da família Maldaner, a cerca de 5 quilômetros de Pinhalzinho, que investiu alto em equipamentos para a produção de aves e suínos e em placas de energia solar. A decisão do filho em voltar para casa com a esposa foi também motivo para investir em uma bela residência com um arrojado estilo arquitetônico. Para completar, a energia solar foi fundamental para reduzir os custos de energia na propriedade. A grande economia de energia e a utilização do sol como fonte geradora está entusiasmando empresários rurais e urbanos a virarem a chave geral para essa nova matriz energética, que não destrói a natureza nem remove as famílias do meio rural. Para o produtor, para segurar os filhos no meio rural, não basta só ter renda e um bom automóvel, mas também boas estradas para deslocamentos constantes até a cidade. O asfalto que nós temos na frente da propriedade nos faz uma satisfação de um país da Europa, no Brasil. E nos traz também boas aparências à propriedade e nos traz também uma satisfação pessoal, porque uma bela estrada, um asfalto novo que nós temos na porta da propriedade, nos faz se sentir mais orgulhosos em produzir alimentos para a região e para o mundo. E você investiu aqui em umas placas fotovoltaicas que estamos vendo aqui atrás. Isso aí também faz parte do investimento na propriedade, né? Você hoje está usando uma energia, uma nova matriz energética, né? Que economiza aí um monte de energia no fim do mês e do ano, que é até de 95%, como você estava conversando aí, né? Com certeza. Esse investimento que a gente fez é para a propriedade se tornar mais autossustentável. A gente já estava trabalhando bastante a sustentabilidade através das integrações que a gente faz parte do Grupo Aurora, das cooperativas. E para ser, de fato, sustentável mesmo, a gente adquiriu, então, 114 placas da energia solar fotovoltaica para, assim, suprir a nossa demanda da energia consumida. Porque hoje, para nós, o maior custo, realmente, é a energia nas atividades de aves, principalmente. Então, a energia solar vem suprir essa demanda, essa deficiência. A sucessão familiar foi o principal motivo do filho Maicon retornar à casa dos pais. Formado médico veterinário, sentiu que faltava alguém para auxiliar os pais nos negócios da família. E onde meu irmão saiu, já fazem dois anos, para três anos agora, foi para a agricultura também, né? Só que aí, aqui na propriedade, não tinha ninguém para fazer essa parte de sucessão, né? E eu, enquanto médico veterinário da Copa de Itaipu, né? A gente sempre teve esse vínculo com a agricultura, então a gente sempre pensou em um dia voltar, né? Como diz, o bom filho sempre volta à casa do pai, né? Então, com essa infraestrutura que tu comenta, do asfalto, nessa parte de sustentabilidade, né? Das placas solar, gerador. Então, faz com que motive mais, né? O jovem a permanecer no campo. E a energia solar, como temos aqui, aqui do lado, por exemplo, vocês investiram aqui a partir de julho, né? Já estava no radar da família há muito tempo. Vocês vêm aqui reforçar essa ideia de que é interessante e importante vocês economizar a energia, e instalando aqui uma usina própria de energia, né? Com certeza. Essa parte de conservação do meio ambiente, né? De você ser autossuficiente, autossustentável, né? Em todos os seus segmentos, acho que isso é importante. E faz com que você consiga reduzir custos. Hoje, temos um alto consumo de energia com dois aviários, né? Tem as duas casas, acabei construindo aqui na propriedade do pai também, tem mais um chiqueiro de porco. Então, o consumo de energia é muito grande. Então, pensando nisso, que a gente já vinha há muito tempo, né? Pensando em colocar esse sistema de foto das placas solar. E aí, agora, a partir de junho, julho, aí, que você concretizou, né? E vem trazendo bons resultados aí pra nós. O senhor Antônio é um cliente nosso, que acreditou na Serassá, colocando o sistema de geração fotovoltaica, né? E tá o cliente final que dá a voz, né? A Serassá tem inúmeros clientes atendidos aqui na região, na grande região. E o sistema fotovoltaico está sendo muito interessante, porque hoje nós temos cerca de 146 mil instalações no Brasil todo, tá? Isto no universo de 84 milhões de unidades consumidoras, ou seja, o que representa cerca de 0,2%. Então, tem um mercado muito grande pro setor fotovoltaico aí, uma energia limpa, segura, barata, autossustentável, né? Então, a gente deixa aí um recado, todo mundo que procure fazer um orçamento, fazer um projeto e olhar com outros olhos, com bons olhos, para a geração fotovoltaica. A gente faz o acompanhamento, tá? Online das instalações, né? E se por acaso dá uma quebra, uma queda na geração, a gente entra em contato com o cliente, faz uma visita, uma pós-venda para verificar qual o motivo. E a família de Antônio Maldaner, com certeza, é referência aqui na região onde um vai ou outro também vai atrás, né? Vem aquele velho ditado, né? Tudo que dá certo numa propriedade, ele acaba assimilando também. Se o cara compra um trator aí que dá certo, ele vai lá e compra também, né? E vocês, com certeza, fizeram um trabalho com a Serassá, confiando ainda no trabalho da Serassá, né? E a Serassá já está capitalizando, né? Com certeza. Eu fico muito orgulhoso por ter escolhido a Serassá como parceira nesse projeto de investimento. Portar, uma, já há 42 anos no mercado. Outra, pela qualidade de funcionários, de equipe técnica qualificada que nos dão um suporte quando a gente precisa. E outra, por a gente fazer parte do grupo Serassá como associado. Então, é a nossa cooperativa que a gente for buscar esse investimento. E por isso, mais um motivo mais forte que a gente buscou a Serassá como parceira para desenvolver esse projeto aqui na nossa propriedade. Pois nosso espírito é cooperativo, a gente trabalha com aves suínas e a propriedade ser autossustentada. Está aí um belo modelo a ser seguido por pais que querem manter os filhos com a família tocando a propriedade. Obrigado, Oswald Dunner e ao engenheiro Claudir Neuhaus, por essa bela matéria. E você vai ver a seguir. Você pediu e o Oeste Rural Atende. Reveja a história do Fusca que virou utilitário. E a falta de respeito com a natureza. Casinha de João de Barro com filhotes é retirada para lavagem do prédio. Se eu fosse você, não trocaria de canal. Oeste Rural. Oferecimento Cooper Alfa. Grupo Bugio. Aurora. O Sesc Sescope. Água Limpa Poços. Fora Esperanzil. E Energia Solar Serassá. Você é parte do cooperativismo catarinense. Um modelo econômico que precisa da união das pessoas para gerar resultado. E que tem na Osesc e no Sescope Santa Catarina as entidades parceiras para a representação e a promoção do cooperativismo. Elas atuam no apoio, na instrução e na difusão dos ideais de um sistema feito para quem escolhe não andar sozinho. Você movimenta o cooperativismo. E o cooperativismo movimenta você. O desafio de produzir alimentos de qualidade exige tecnologia e equipamentos modernos. Há 46 anos, a DIMAC Concessionária GER, Yammer Solis, Steel e Plantadeiras Vence Tudo vem auxiliando as famílias rurais a obterem mais resultados em suas atividades. Por isso, ao encerrar mais um ano, a DIMAC agradece essa parceria, deseja boas festas e espera contar com essa confiança também no ano novo. A missão do Sindicato dos Produtores Rurais de Chapecó e região é a busca por um melhor desempenho nas atividades agropecuárias através da representação junto às instituições. Além disso, presta assistência aos associados através de convênio médico com desconto em consultas, laboratórios de análises, folhas de pagamento de funcionários rurais, entre outros benefícios. Ao encerrar mais um ano, o Sindicato dos Produtores Rurais deseja um feliz Natal e um próspero ano novo a todos os seus associados e familiares. Água Limpa, poços artesianos agradece aos seus clientes pela parceria e confiança durante o ano que está afindando e deseja a todos boas festas e um feliz ano novo. Água Limpa, proporcionando mais qualidade de vida às famílias do campo e da cidade com a mais moderna tecnologia de perfuração. Ligue 3324-4802 ou vá até sua sede na linha Campina do Gregório, a 800 metros do bairro Trevo e Posto Samuara, Cordilheira Alta. Beba Água Limpa. Na Santa Pedra Concessionária Volkswagen de Chapecó, você encontra o novo polo completo e a pronta entrega e sem juros. Venha nos visitar ou ligue 3321-8888. A estofaria chapecoense recupera o interior do seu veículo e o deixa como novo. Veja esta Chevrolet 51. O interior foi totalmente restaurado e seu proprietário roda orgulhoso pelas ruas e exposições. E para quem vai acampar neste verão, aproveite para encomendar sua barraca e camping e pesca na estofaria chapecoense, na General Lusório em frente à Aurora e no contorno viário próximo ao Trevo em obras da sadia Chapecó. Você trabalhou o ano inteiro, deu duro, gastou energia. Então é hora de recarregar as baterias. A Urutu esteve ao seu lado nos bons e maus momentos. Por isso, ela agradece a parceria de seus clientes e amigos da cidade e interior e deseja um ano novo de muita energia. Urutu. As baterias de 7 vidas. Todas as marcas de rações para cães e gatos você encontra na Agro Sul Agropecuária. E ao pensar em dar um pássaro de presente, passe na Agro Sul. Na rua São Pedro, próximo à Aurora, em Chapecó. Oeste Rural, o programa que dá à agricultura a importância que ela merece. Domingo às nove e meia. Oferecimento Cooper Alfa, cooperar é evoluir. Grupo Bugio, agora também no Rio Grande do Sul. Aurora, a soma de todos nós. O Sesc Sescope. Água Limpa, Poços, Pepa, Água Limpa. Nova Arlândia, em condições imperdíveis na Flores de Berendil. E Serassar, soluções em energia solar fotovoltaica. E nesta pelúltima edição do ano, vamos atender a um pedido de Natal do amigo Marafon, que curtiu muito a inventação do seu Eugênio Frederich, lá de Cunha, Taí, que o Oeste Rural exibiu há algum tempo e que transformou seu velho Fusca, ano 72, em um utilitário para usar no transporte de produtos agrícolas. As margens de uma estrada colonial na linha Bombacha, interior de Cunha, Taí, encontramos esta inventação criada pelo seu Eugênio Frederich e seu filho Hilário. Quando ainda moravam em Palmitos, decidiram transformar o velho Fusca da família, modelo 72, em um utilitário. Procuraram, então, uma ferraria da cidade que topou fazer o trabalho, mas não ficou a Aliscut, segundo disse. Procuraram, então, outra oficina mais bem equipada e o sonho, então, virou realidade. A ferraria, uma oficina velha, daí cortaram, botaram essa coisa fora, isso foi em duas horas, nem duas horas. Botaram pau atravessado, botaram a carroceria em cima e foi. Daí cheguei por lá em Palmitos, aquele da oficina, ali em cima, vamos fazer diferente, vamos espichar ele. Daí foi espichado, o motor foi um tanto para trás, foi botado a longarina embaixo. Seu Eugênio não se lembra bem quanto... Se antes o Fusquinha de motor 1.500 só levava o casal para receber os benefícios na cidade, passou agora a carregar peso. 1.200 quilos, uma tonelada de 200... 20 sacos de feijão, 20 sacos de milho. Com quase 1,90m de altura, o aposentado quase não consegue entrar no Fusquinha, mas diz que funciona tudo. Só que foi soltado aqui, essa parte aqui embaixo, porque estava meio flocha a cabine, assim, porque... Tinha que mexer nisso ali para arrancar, depois foi colocado de novo. Vender a inventação não está nos planos do seu Eugênio, a não ser que... Olha, por menos de 7 milho eu não ia vendê-la. 7 milho era sacrado. Muito bem, atendemos então o pedido de Natal do amigo Marafon. E o Oeste Rural encerra hoje mostrando um mau exemplo de falta de educação e respeito com a natureza, em plena véspera de Natal. O proprietário do restaurante Degusto, localizado na rua Guaporé, costuma chegar para o trabalho por volta às 4h30 da madrugada... E antes de iniciar o serviço, leva o seu cãozinho de estimação para passear e ouvir os pássaros. Pois ele enviou ao Oeste Rural cenas gravadas de um valente casal que também começa cedo o seu serviço. Essas cenas foram gravadas em final de julho, início de agosto, quando a obra, construída junto à janela de vidro de um prédio de apartamento, estava em sua fase final. Observem que o proprietário do apartamento manteve as cortinas fechadas para deixar os pássaros bem à vontade... Pois o vidro da janela foi usado como parede dos fundos, economizando o material e agilizando em cerca de 30 dias o cronograma da obra. Trabalho concluído e três filhotes no ninho, quando uma equipe de pintores começou a lavagem do prédio e com total insensibilidade, retirou a casinha construída com tanto amor, com três filhotes no ninho... E a jogou no canteiro central, em frente ao restaurante do nosso telespectador, que foi à loucura quando viu, ao amanhecer, os filhotes já mortos e esmagados pelos veículos. Ele recolheu e enviou a casinha de sete quilos de pura argila para mostrar e repartir sua dor com os telespectadores do oeste rural. Como disse esta semana o delegado que atendeu a ocorrência da linha de cães em cidade do interior de São Paulo, a insensibilidade do ser humano leva a isso. Afinal, quem é o animal? O que está na arena ou fora dela? Conto aos pintores que no próximo prédio a ser pintado cuidem se não há filhotes no interior das casinhas de João de Barro, em seu interior, antes de jogar fora o que os pais levaram cerca de seis meses para construir com tanto carinho. O bom exemplo, porém, vem do prédio do Grupo Bugio, na rua São Pedro, em Chapecó, onde dois casais de João de Barro construíram, nas janelas e dois banheiros, suas casinhas. E ali criaram os filhotes que já estão voando na natureza. Muito bem, esta edição do Oeste Rural termina aqui, mas você poderá revê-la no YouTube. Digite o Oeste Rural e a data de hoje e revista também outras matérias. Obrigado pela companhia e um Feliz Natal a todos.